Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa, bom dia a todos, né, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação, quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. E dia 4, uma super cobertura aqui do canal de futebol de Fluminense e Boca Juno. Luiz Henrique, né, segue de olho no Fluminense, acompanhando tudo que acontece e a vaquinha do Fluminense para a final da Libertadores, de todas as torcidas organizadas, o valor para arrecadar é de 208 mil, né, e o Luiz Henrique ajudou, fez um pix, né, para a festa da torcida, e aí você pensa, 208 mil é muito dinheiro, né, então deve ser uma festa que vai ficar lembrada, né, por muito tempo entre os torcedores do Fluminense. E se você botar no ponto, né, que o torcedor do Fluminense vai buscando ingressos, não vai ser torcida única do Fluminense, senão vai ser torcida única, vai ser torcida dividida, então o Boca também vai ter um espaço grande ali no Maracanã, e a festa vai ser bem reduzida, né, de acordo, né, como é visto num jogo de mando de campo do Fluminense. Mais 208 mil vai ser algo bem interessante, e você vai ver tudo isso aqui no canal de futebol, e o Luiz Henrique, mais uma vez, mostrando, né, que ainda não esqueceu o Fluminense. Deixe aí nos comentários o que vocês acham disso, mas não deixe de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos e para a gente trazer mais conteúdo. Beijo, um ótimo sábado, e até o próximo vídeo. Valeu!